O PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, tem o objetivo de garantir que todos os estudantes de escolas públicas sejam alfabetizados até os 8 anos de idade, ou seja, até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. Esse programa está sendo reformulado e uma das novidades é a capacitação de mais de 300 mil alfabetizadores em todo o Brasil. Por isso que eu falo aqui da Escola Classe 102, no Recano das Emas, de Espírito Federal. Eu vim conversar com a professora alfabetizadora Adriana de Oliveira justamente sobre esse assunto. Vamos ver. Ó, professora, desculpa esse professor, eu estava com um minutinho, a gente está fazendo esse vídeo sobre a questão do PNAIC, eu queria que você falasse como é que é o trabalho de alfabetizar essas crianças, quais os desafios que você enfrenta no dia a dia aqui na sala de aula. Bom, o maior desafio é integrar a parte de letramento e alfabetização, que é a decodificação das letras, né? Que a criança não basta, a criança consegue juntar as letrinhas para poder compreender realmente o que ela está tomando. Então, o desafio é fazer essa intervenção, né? É o trabalho com força de alfabetização e a decodificação, né? Como é que você se insere nesse programa do PNAIC, né? Como é que a senhora atua dentro desse programa e que ferramentas que esse programa oferece para o seu trabalho? Bom, eu atuo como mediadora do conhecimento, né? Porque o professor hoje em dia não é aquele que sabe tudo que detém o conhecimento. Ele media as aprendizagens para ser compartilhado entre todos os alunos, diversos saberes que as crianças já trazem de casa. E o PNAIC, ele subsidia esse trabalho, oferecendo a formação teórica, a prática também, ele tem muitos materiais, né? Jogos, desencarte de jogos que a gente pode trabalhar com as crianças. A parte de teoria dos jogos para trabalhar com as crianças para levarem elas a compreender melhor o contexto que elas vivem e ultrapassar também. Então, é o contexto familiar e social integrado. E essa capacitação que eles oferecem, essa formação que eles oferecem, uma proposta aí de ainda mais formação, que é o que está propondo o Ministério, como é que você avalia isso? Eu avalio uma forma positiva, porque dá oportunidade para o professor, ele se capacitar e se atualizar, porque o processo de aprendizagem em si, ele vai lidando com o passar dos anos. Então, a minha aprendizagem como professora há 20 anos atrás é diferente de hoje. Então, se eu usar aquela metodologia que me passaram na minha formação como normalista para hoje, é diferente. Então, isso aí, o subprofessor está inserido mesmo no meu pessoal. Então, ficaria casado com o tempo. Muito obrigado, professor. Parabéns pelo trabalho aqui na escola. Bom, essa capacitação desses mais de 300 mil professores alfabetizadores vai ter um investimento de mais de 340 milhões de reais. E essa reformulação no programa PNAE, que envolve também outras ações, como, por exemplo, a valorização dos professores com bom desempenho, uma definição de metas mais claras e também o acompanhamento dessas metas. Do Ricardo das Emas, no Distrito Federal, João Pedro Neto.